Informação é audiência, sintoniza já nossa frequência Para o mundo espalhamos notícia Um canal de Angola, criado canadiaspora Ango Imagen TV Ango Imagen TV Ango Imagen Ango Imagen Ango Imagen TV 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 Para o mundo A nossa frequência É Ango Imagem Informação é audiência Sintoniza já a nossa frequência Para o mundo espalhamos notícia Um canal de Angola Criado o canal de áspora Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagem Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagem Ango Imagem E esa ela é o E esa ela é o problema Com o caso� Menos 20 dolar E que você já fez 20 dólares para se ver. Quando você já fez o salão, você já se preparou aqui e o dinheiro. Foi 5 francs que você já fez. E quando você fez 30 ou 20 dólares, ele foi tão bacana. Uma louca que foi a me desina. E isso é a gente. Você já fez isso. Eu vou te dizer. Quanto quanto é que eu vou te falar por mim? Você já fez 1 minuto e o que eu vou te falar. Você já fez 2 minuto. Então, ele não tem três minutos. Ah, tem três minutos. Aí você vê, quando ele vai subir as cabras no time, ele vai emprar um baguio. Aí você vai flir, você vai flirte. Você não consegue a flirte. Você não deve falar muito em segurança. Depois de dois minutos, ele vai ficar. Você vai vir 30 dólares no time. Você vai para salvar um bilh勢. Então você vai para transportar. Pero antes de conseguir um bilhão, quando você vai ter uma balaça de pucco, Quando nós aqui, nós agora temos muitos minutos. Mas där Millionaire, isso disgusting de você. Quem digging? Obrigada! Eu não quero falar sobre isso, que é a qualidade você quer quem escωνê, que ela quer que a qualidade dele. Como isso? Obrigado. Vamos. Eu os sonido. Vox! Olá, pessoal! Olá! Olá! Linda? O que é você? E aí! Ben? Jesus! Ah! Eu sou vencedor's friend! Vamos a falar hoje que o papá... Por quê? Vamos ser tatuados Vamos falar hoje que você quer dizer papá... Não, vamos ser tatuados É Moutando Vamos nós estamos tatuados Avs.M.M.M.T.A.N.T.A.N.T.A.N.T.A.N.T.A.N.T.A.N.T.A.N.T.A.N.T.A.N.T.A.S. A anos 80 anos eu tenho a gente para ir a vida completa. Lembre-se de como é a gente de vida. Lembre-se de como é chico. A culpa. Ei, ei, ei... Mama não vai matar a culpa de ela. Ei, ei, moca não vai matar a culpa de ela. Oh, você não disse isso? Hein? Dê-lo não disse isso? O que você não disse? Eu não sei como o que você diz. Eu já disse que você não fez algo. Eu já disse que ninguém ia상을 com. Então eu esteja confiante. Estes sempre linda? Sim, eu disse que eles estavam no mundo e aí. Vocês estavam em sujeção? Sim o curso de Legas do Ita, que eu já disse para fazer isso aí. Podemos fazer isso, como talvez a gente tenha fatira. Estes fatigues? Mas isso parece que não era uma coisa que não era. Você ainda era uma coisa de que ela era? O que é? O que é que diz? O que é que nós somos? O que nós somos? Não, não somos, não somos! Isso é assim mesmo. Não somos tão mais saudáveis. Fez sozbsa, não somos tão mais saudáveis. Fez sozinhos, tu ele é seu direito. Não, não somos? Não, não somos, não somos. Não somos mais a gente sempre de Deus. Parou. Não entende! Vamos lá, vamos ver. É o Senhor, quer que você se faça sermos em 11 mil frances. Vamos lá, vamos ver isso. Eu não quero ver se obter os meus franceses. Eu gosto dela, senhora, a 407 mil franceses. Ah! Não, não o senhor! O senhor, senhor. Agora, isso, vamos usar se leva 148 mil franceses. Tô, isso custa 3 anos. Certo, agora está. Ei! Não, eu não me lembre, sei que agora eu diria que te lembre de fulmingos. Como assim você diz, talvez beijo em uma mão. Eu vou te lembrar da minha vida, eu digo, 30 mil dólares! Eu já sei que depois eu vou te dar R$3, e depois eu vou te dar a ser Kaster, ele vai te dar à 30 mil reais? Ele vai me te dar a minha vida. pra uma vez que você pode falar de quando se tuolá... se você nunca vai perder uma duvulgura pra falar que se fizesse aí. Você não sabe. Eu vou estar na sala pra seguir. Temos que estar aqui até a sala pra ir. Eu vou estar lá apenas para a sala dele. Eu vou estar aqui. Eu vou ficar na sala pra ir. Eu sei que o senhor, senhor. Tu não sei. Eu não sei. Isso não é nada. Mas a gente vai ficar aqui no dia. O senhor? O senhor não vai ficar aqui no dia? É isso aí no dia. Eu estou tendo a sentir que é um controle. E não vou ficar em siqueiro. Você não vai ficar em siqueiro? Você não vai ficar em siqueiro, professor. Ei! Ei! Não vai ficar em siqueiro. Eu vou ficar com você. Ah! É isso aí. Não vai ficar em siqueiro. Eu não vou ficar em siqueiro. A gente quer filtered. Você pode comer isso também? Começamos mesmo. Quando o outro, não enfant ela. Se queIsso, éagesse que nenhum Mitim é... Você conseguiu colocar contra caça lente em mim? A chuva ser dá uma piscina antes de ver com eles. Vai fr competitors frutos da caça é 중v reserv! Engradeço a suas tochas como nós. É facultar empurram menos tele define. Pra border. Praças pra mais的话. Aqui está o Váquina. Aqui está o Váquina. O meu irmão disse que o meu irmão tem uma solução. Vamos lá. É o mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Sim, vamos lá! Bem-vindo ao MáKungawax Olá, meus amigos, eu sou o MáKungawax Eu sou o MáKungawax Eu sou o MáKungawax Eu sou Namen a tudo eетр Sociais dos livros Caraiau professeis Eu sou de MáKungawax Eu sou fã originária A América Eu sou eu tratar de todos os farmhouses Eu soube, e radiou e filosóho Eu appliquei 어렵 datos Os fãs avocados Bem-vindo-me Meus leつemurs Dá para mim, amir Arrembодеis Er Bagels e a Sica, o e a Zali que bo mona ki nanote, n'denge telemi awa, donki toza pena ba sa ki, o e a Zali que bo mona ki nanote, ba n'de konangay, n'denge bozo mona ntouka, toza vrema, nabiloko ya bien, loko a bien Zali, ba super wak se Zali, ba reyal Zali, ba hollande Zali, donki to Zali awa, on a ko servir bino, bo Zali, bienveni, ta union so, toza li yako, toza li awa, po na ko yamba bino antyouka, ma konga waks, n'a ga na prezente mwa mke bilamba, toza na Java, oyo, li kasa pae pae, na ebi ke bandekwe bele, tan souba lukakango, bo toza na boudin, toza na loso loso, toza na esuyo wapi, toza na babi lamba mwa mingi, sobo tali, toza na babi lamba mwa mingi, na romeka na prezente kelke piyes, toza pena biloko batongane, toza na komple ya jornal, komple ya jornal, moutou nyon so, a kongi ko lata ntouka, moutou nyon so, a kongi ko lata, a ta maman mou kolo loko langan, a kongi ko lata kona blouse, ezo ki tati nasi, eza la jen fi, eza la bise o ba maman, donki, oko lata, oko zala penza biyen, em, da siko, na sakina po sana prezente bino, toza na babi jou, babi jou antouka, eko mi penza mwa mingi, babu ya moutou nyon so awa, oko zwa, gu nyon so awa yon dinge oko zwa, toza na awa na mir, toza na ebele, ba mye odele ebele ba bijou, epui toza na ba kongete, kongete ba maman, boye mbi ango, eza li, rochete, oko kiko sala ngo fazi na, kitambala ngo ya moutou, oko kiko sala ngo fazi na, elamba, na kodla kisabino, neti boye, oko koti ango boye, epui oko koti ape na kitambala, o lati kitambala na yon biyen, o zwi, o poza ngo na kitambala, ubie awa, ubie awa, vwema, toza na me del ebele, ya krochete, toza na zela bino, bomo nana, to solola, bilo kizali awa, bak pri, ezali, razonable, donki, toko kiko kiko solola, bino mo konde eboye, biso to solola, rana biso awa, toza na ba mwa bilamba, na koki ko prezante bino, neti likonga, toza na likonga awa, ya ki toko vwema, toa na likonga, epu toza na pipo, ya trebyen, janu rouge, e kota mwa noire, lo ko penza ya biyen, ya biyen vanda, lo ko a biyen, tableron, toza na ngo, na de, kuler, de kuler, may, nyonso omo ta lingi, toza na ngo awa, toza na mayo, toza na mayoyo, donki, ndenye to salibo soki neto bengi, an tuka okozwa, tableron nanyo, na kuler, ndenye to laki si awa, toza na tableron, toza na loso loso, elamba oba mame bele, baye biyango loso loso, eze, elamba kala, eze, elamba kala vrema, eze, elba kaka te, elba kaka ngala te, toza na gilet, gilet, toza na ngo naba, maye mi baile, toza na mayoyo, toza na susu na mayoyo, oyo, toza na ngo de kuler, moussous eza na mirkounaya rouge, nasir ermo bromona ngo, so mta lingine rouge, a beng si rouge, bon, toza li na pipa, osu pipa moussusu, toza na ngo, toza li na herbe, tombe, nzete kweyi, nzete kweyi, toza na ngo kaka na mayoyo, vrema bandekonanga, eko zala penza ki toko, so kineti bononani, toza li na askaris, askaris weza wax real, okokiko somba ngo, na priya se, awa toza na ono, oye zali pepete, okoko somba ope na priya se, pon ezali super wax, vrema bandekonanga, na sepe li mingi, na zonze labino, ke, pokota kontaki, pokota kontaki, makunga wax, ekoutami, na bond, na bond, adres na biso ezali, kolane strase, 61, tenyen, si manango, kodi na biso ezali, 53, 111, doki ba, 1,000 satou na souka, na bond, toza na centre vi la bond, na kol ne strase, do na centre vi la bond, boye bi kaka, na seboye bi deja, bamisou souboye bi, bamisou souboye bi, te banda lero bo zoye ba, an touka, na remerse bi nou na kombo nan zambe, epui na tiki bi nou, bien, amen, wotika malam, ba mama nangayi, toza pe na ba perik, denge bo mo ni ezali, e naturel, toza pe na ba perik, oezza naturel, toza pe na ba oyo, na filmaj bo robo na toza pe na afro, bo kontakte biso, toza li awa ponabino, toko sepela ming, soki binobo kontakte biso, vwema, c'est gentil, merci. toza pe na ba, toza pe na ba, toza pe na ba, Cll você transformar seus paternitos rapidamente aí. Como families. Posso cair aлita imediência da biglan来場, pois elas gostem dosos entam tutte. Mas você vinha ver outra coisa? Isso é um piso amor de um piso amor. Eu não vou isso. Menina sempre, se vinha ver outra coisa. E os sup blah. No momento, você não vai morrer. Olha? Como que você está nas resonanhas? Viva a namorada e uma missão. Quando você está na qual a equipe? A maior parte do meu filho, por quê? O que é isso para o hotel? O Hotel Flamengo leva a 300 dólares. Eu quem é 4 mil dólares é um sazúcar é aqui na passage? 5 mil dólares é 5 mil dólares é uma carta que eu tenho a carta lá. Isso é assim, é só uma conta número 3. Você vê e se vê a 500 dólares gerando de compra? Você vê isso aqui, você vê? Tem uma terra de av Frederick, tem uma terra de armazenamento. Você tem uma terra de fundo de Godotá? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Nessa pergunta. Eu não sei. A gente tem que fazer isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E aí Pan Cile Cidade Ojá Apecer Não, 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 não. Não é assim, não entendi. Você não faz o levo, então o levo. É sim, o levo, o levo é furo? A tên que se fosse, se fosse uma coisa формa nur ou d'euro. Agora, olha, olha. Se não, olha, mas não é assim. Aí olha, olha, olha. Vamos ver com o levo. Estou assim a família de nós, meus irmãos? Ih, vocês estão vendo? Ficou mais é uma resistência vó? Isso é uma resistência me separa Essez-me tão bem demais Ah meu Deus! facultaria da vidares bem Então vem tudo. Mas a gente nãoCómo consegue o Blackwater? Como você sai do que ele fosse 2? Por queimoso? Eu não vou burra. Disse que você se enlèva sempre a burra um pouco de engineers. Essa é a burra aí. Essa é a burra aí. Isso é burra aí. Isso é burra. Essa é a burra. Por queimoso, a burra um pouco a burra e burra. Você fica aburrindo. E aí você pega o burra? Está bom sim. Você deve ter mis os bimbo ali. À verdade, me lembram dois osLEI. Socorro grupo, cara! Se é torneu o h Tail, cara das metal čas 4,500 visa. Qual está o episódio? Talvez osalandенной. Sem dúvida atras. Agora vou virar! Vamos explicar alasse que não seja theological de tutudo. Vou pegar o barco. Vou pegar o barco. Vou pegar o barco. Vou pegar a sua casa. Alô, você pode pegar o barco? Alô, Série? Você quer que você tenha que ver se ver? Não sei se... 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 Diga daqui, ela parece mal que você está imagination! O que você diz que ela está fazendo? Ahem! Engaye! O que você diz que ele faz? Começou! Já graça! É... Como você diz que ela diz que você quer uma solução! A mamãe é pedir uma qu ними... A mamãe é pediur... Cuidado dele? Certo! E agora, ele vem com todos os anunal! Só com todos os anlemenos Tudo bom! Ei! O que tá de 36 de risk? Vamos ver! Vamos ver! Ades... O que é que é? Somos anunal em menos! Con रis... Esse suficiente, por quê? Você está deixando nesse programa? Olha aqui am looked... Ai... falouriseu dela como ele? אבל elaixonou você é o vivo? Gorquinha, ia massa na morgue. Ab ligamento terrível problemalyse. Morgue no mamá. Morgue no mamá. Vamos lá pra ver com ela? Eu acho que o teu pedal daquela? Acorde 방법 para trazer em nossos woodplay. Baites? Baites Ламовillaud. Não sei, por que tente! Você tá! Por que você faça? Desire. Tá Pers obsc primary! Mais? N Thi Mãe. Você não está comendo! Eu posso te dizer. Ah, você está comendo. Ah, ok. Aqui você está comendo. Que dia, gente? Eu sou de vocês. Fiz de você. Vou pra já. Nós estamos fazendo a bazar que era morto. E o que nós temos que ser açúcar. E a minha família não conheceu. Eu sou esse aqui. Aqui é só com toda. Que é um o tomo. Não diz isso, não diz mais não dá. Não diz mais nada. Não diz mais nada, para ver se colocar. E se manter mais aqui, não dá pra ver se fazer. Não dá pra ver se colocar, não dá pra ver se comer. Não dá pra ver se tirar. Não fácil, não dá pra ver se colocar antes. Não dá pra ver com ele pra ver se colocar o barulho. Numa coisa errana. Meu amor... Você pode me perder a moça depois de moça, então você pôde de sucre. Ok... É isso aí, você vai me desir, só se te inquiétir. Tudo bem, é isso vai acontecer. Aquele que é cheveu, não é que eu vou comer. Eu vou comer uma cheveu porque minha mãe vai pegar. Então, a que você precisa de uma cheveu? Você vai me proporcionar, hein? Que que é que você me propuse? Paca! Paca, paca. Paca, paca! vai ser né vamos por aqui Já tem. Agora, vamos. Vou, vou! Ah! Oh, oi! 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 Oh, vou lá, bate. Oi, vou lá, bate. Ion, vai lá, bate. Não... Ah! Ah! No, não! Oh! Ah, oi! Oh, vou lá! Ah! Não, não... Ah! 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 o dano o dano e o dano A CIDADE NO BRASIL Mãe! 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 Mãe, Mãe! Mu Squecule! Mãe! 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 Mãe!��ài tapes! Tu nãoates? Não携a. 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 Mas isso não está na sautinha, não está na sautinha. Meu pai, mãe! Não manda para o meu papundo. Essa é a minha espécie. Você vai querer ver o papo? Você vai querer viver o papo? Você vai querer ver o papo? Essa é a minha espécie. Você vai querer ver o papo? Aprender! Ah, não vai ser próximo! Não! Não, não vai ser assim. Tá na verdade. E aí? O que você sabe o quê? Isso aí! Mota, não pode ser Syndrome. Mota! Mota. Vamos lá. Tinha o que está aí, hein? Tinha que fazer, tinha? Mota! Eu bendito... O bando de quatro fatos vão ao meu nome você freca batida com uma morte Não, não há mais prata Há que Deus ele se�que. Sua colera, se colecta. Quantas vocês têm desgadas? Muito bem que vocês podem chegar. Você quer dizer que o pai já está devendo. Ele é mas que o pai já está SAMUIDA. Oi! O que você quer dizer? Oi! O que você quer dizer? O que você quer dizer, não é? Não há muito mais bantoso. Não há muito mais bantoso. Não há muito mais não. Por quê? Por quê? Por favor, para o que é pro barulho? Por favor, para o que é pro barulho, não é isso? Por favor, não é um querido, não é como muito. Meu peço é a poussiére, ali. Meu peço é a poussiére, ali, ali. Ou a qualquer pessoa. Meu peço é só pra ir pra o barulho dele. Se não é para o barulho dele. Vou fazer isso, lá o barulho dele. Palavrame! Palavrame! Palavra! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.